E aí gente, como vão vocês? Quero desejar a vocês um feliz Natal maravilhoso, cheio de alegrias, Papai Noel lindo chegando a todos, tá bom? E um ano novo cheio de realizações, vamos ver se a gente consegue fazer desse Brasil um Brasil ainda melhor. Tchau! Eu queria que nesse Natal todo mundo aproveitasse esse fim de ano para resgatar o sentimento de empatia, que é de se colocar no lugar do outro, respeitar as diferenças, porque todo mundo só está em busca de uma coisa, que é a felicidade. Feliz Natal para você! Eu desejo um Natal de paz para todo mundo, um ano novo cheio de luz, que a gente possa conquistar em 2019 aquilo que a gente não conseguiu conquistar em 2018. Espero que 2019 seja um ano sem retrocessos para o nosso país e confio nisso. Eu espero para 2019 muita paz, muita alegria, muita saúde, muita sabedoria, muita dignidade, muita esperança, muita força e muita luz. Tudo isso que eu quero para 2019.